Me diz uma coisa, será que é possível intoxicar uma planta através da adição de fertilizantes e corretivos no solo? A gente vai responder essa pergunta no vídeo de hoje. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar toda aquela coisa que é extremamente importante pra produção de conteúdo agro aqui pro YouTube, conteúdo agrotécnico que vai ajudar você, seja produtor rural, pequeno, médio, grande, seja você um consultor, engenheiro agrônomo. Vamos falar sobre isso? É possível intoxicar as plantas com fertilizantes e corretivos? Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Primeiro de tudo, a gente deve saber que as plantas precisam de nutrientes. Algumas vão precisar mais, outras vão precisar menos. Cada cultura agrícola tem a sua característica nutricional. Se eu não colocar adequadamente, ou ela vai produzir menos, vai aparecer mais pragas, mais doenças, vai ter uma dificuldade de desenvolvimento, porque esses nutrientes estão envolvidos em uma série de processos fisiológicos que a planta tem que desenvolver pra conseguir produzir, pra conseguir completar o seu ciclo. Então a gente destacou aqui os macronutrientes principais, é o nitrogênio fósforo potássico, que deve ser através da adição no solo, ou se já tem no solo também, e macronutrientes secundários, o cálcio, o magnésio, o enxofre e os micronutrientes. Podemos destacar aí o boro, o zinco, o cobre, o manganês, o ferro. Também pode ser importante pra algumas culturas agrícolas, o níquel, o cobalto e o cloro. E aí tem outros elementos que também podem ser benéficos, como é o caso do selênio, como é o caso do silício também, beleza? Então a gente precisa colocar. Ou a gente precisa colocar, ou já tem no meu solo, que é uma área de mata, por exemplo, é uma área de alta matéria orgânica, esses nutrientes podem ter naturalmente no meu solo, certo? Agora, se eu vou trabalhando ao longo dos anos, eu preciso repor, eu preciso fazer uma adubação, porque se eu não fizer, eu vou produzindo cada vez menos, o meu solo vai ficar cada vez mais pobre. Em algumas regiões do Brasil, como é o caso do cerrado, o solo é naturalmente muito pobre. Então tem pouco fósforo, tem pouco potássio, e aí a gente precisa ir corrigindo. E aí a gente tem que entender uma coisa, quando eu tô falando aí se esses produtos podem ser tóxicos pras plantas. Em sinergismo e antagonismo. Então se eu colocar muito de um elemento, eu posso prejudicar a absorção de outro. Olha só essa figura que legal. Então eu tenho níveis de fósforo aqui, baixo fósforo, médio fósforo e alto fósforo. Com nível baixo de zinco. E aqui eu tenho o contrário. Nível adequado de zinco e baixa concentração de fósforo, média concentração de fósforo e alta concentração de fósforo. Quando eu tenho um zinco que esteja abaixo no meu solo e eu coloque muito, e aqui gramíneas principalmente dá mais esse problema, né? Eu coloque muito fósforo na linha, acima de 50, 60, 70 kg de P2O5, o que vai acontecer? Eu vou ter uma deficiência de zinco, aliás. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, inclusive falando sobre um caso que aconteceu com o produtor rural de milho, que ele colocou uma alta concentração de fósforo na linha, depois você pode ir lá e assistir, né? Se eu não me engano era 100, 120 kg de P2O5. E aí ele tinha um solo com uma baixa concentração de zinco, colocou uma alta dose de calcário, 10 toneladas por hectare, e aí ele teve exatamente isso, uma deficiência nutricional do elemento zinco. Quando eu tenho um nível adequado de zinco e eu coloco muito fósforo, então eu vou produzir bem. É claro, tem que estar equilibrado no meu solo de maneira geral, mas eu não vou ter esse problema de uma indução de deficiência de zinco pela alta concentração de fósforo. Então isso daí a gente tem que ter uma noção, por quê? Eu tenho, por exemplo, aqui, é muito interessante, o que vai acontecer? Porque, adicionando muito de um elemento, eu posso ter um mecanismo de antagonismo. Antagonismo, tanto dentro da planta quanto na risosfera. Por exemplo, se eu colocar muito potássio aqui, eu posso ter um antagonismo na risosfera com cálcio e com magnésio. Se eu colocar muito cálcio, eu posso ter um antagonismo com potássio e com magnésio. Então o excesso da aplicação de um nutriente pode diminuir a absorção de outro, tanto dentro da planta quanto também ali no ambiente da risosfera. O exemplo é de muito cálcio, que pode inibir a absorção de magnésio e de potássio, ou muito calcário, que pode inibir a absorção ali dos micronutrientes. E aí vocês estão vendo isso daqui, que é muito legal e que vocês vão entender muito bem como que acontece. Nós temos os íons, os cátions e os ânions no nosso solo. Por exemplo, o que são os cátions? Que tem carga elétrica positiva. E aí quais que são, pessoal? Quem acompanha, quem é aluno da Exa Fértil? Cálcio, magnésio, potássio, o amônio, que tem carga elétrica positiva. E nós temos os ânions, que tem carga elétrica negativa. Então, por exemplo, o fósforo. O fósforo está presente no solo na forma de ânion. A mesma coisa, por exemplo, o nitrato. Veja aqui, NO3, um ânion também. Nós temos o sulfato, que também é um ânion. O boro está na forma aniônica. Então, nós temos cátions e nós temos ânions. Então, os cátions em si, aqui tem essa figurinha bem legal, que está mostrando o amônio NH4 que a planta pode absorver. Então, as duas formas principais que a planta absorve nitrogênio. Amônio NH4 e nitrato, NO3 menos. Então, o amônio pode competir aqui com o cálcio, com os outros cátions. Porque você lembra lá, cargas elétricas iguais, elas se repelem. Cargas elétricas diferentes, elas têm uma tendência de união. Então, o amônio aqui, ele compete com o cálcio, ele compete com o magnésio, compete com o potássio também. E aí, eu não estou falando assim, ah, não. Então, se você colocar ali um cloreto de potássio, você não pode aplicar um sulfato de amônio, porque eu tenho o amônio e eu tenho o potássio na forma catiônica, então eles vão competir entre si. Não, eu estou falando aqui principalmente em excesso. É aquela mesma coisa lá do pessoal falar que calagem vai competir muito com o fósforo. De fato, se eu tiver uma dose muito alta de calagem, pode competir com o fósforo. E acontecer a retrogradação do fósforo ali, formar um fosfato tricálsico que é insolúvel. Então, tornar o fósforo indisponível, que tinha uma alta solubilidade, e tornar ele indisponível. Agora, em condições normais, eu não vou ter tanto esse problema, perfeito? Eu estou falando aqui principalmente com relação ao excesso. Olha só, e aí o nitrato, que tem carga elétrica negativa, que é um ânion, e o cálcio, que é um cátion, que tem carga elétrica positiva, eu não vou ter esse problema. Então, vai ter um sinergismo. Um vai ajudar a absorção do outro, assim. E aí, olha só, isso aqui é a situação prática que a gente traz para vocês, aquilo que eu falei. A gente está vivendo isso no dia a dia. Então, são problemas comuns que acontecem com o produtor rural. E a gente tem que começar ali, quem é produtor rural e trabalha também, tira seu sustento da terra, começar a visualizar essas coisas e contextualizar com diferentes realidades. Não é um ponto específico que vai fazer total diferença, com relação à fertilidade. Mas é conhecendo vários pontos, sabendo o que pode ser feito para evitar esse problema. Olha só, isso aqui era um produtor de pimentão, que nós fizemos estudo de casos dele, inclusive, e ele estava com plantas de baixo desenvolvimento. Então, ele tinha plantas que estavam mais raquíticas. E era porque estava com uma adubação um pouco deficiente, principalmente em nitrogênio e potássio. E aí, ele, pensando em melhorar isso, acreditou que era uma acidez de solo. Então, ele precisava jogar um calcário. E aí, ele jogou o calcário e ficou com um problema ainda maior. Por quê? Ele colocou muito calcário. Era equivalente aqui a 10 toneladas por hectare. E aí, quando você tem uma área pequena, é muito mais fácil você perder a mão. É muito mais fácil. Ele jogou 1 quilo por metro, se eu não estou enganado. Depois você pode ir lá e assistir o vídeo. E aí, ele teve plantas menores, raquíticas, tem uma clorose nas folhas, produção bem menor, e aqui uma outra área sem calcário. dele, que ele não colocou calcário. Foi devido ao excesso de calcário, que aí induz a deficiência, por exemplo, de micronutrientes, enfim, tem uma série de competições ali no solo, que vai impedir, vai dificultar também a absorção de outros elementos, o caso do potássio aqui. Potássio e micronutrientes. Olha só, isso aqui é um outro estudo de caso que nós fizemos lá da deficiência de zinco pelo excesso de calcário. Então, o produtor de milho colocou muito fósforo na linha, 100, 120 quilos de p2 a 5 por hectare, fez uma correção de solo com uma dose muito alta de calcário, 10 toneladas, e aí a gente nota bem característico a deficiência de zinco, que é aquela coloração mais esbranquiçada nas folhas mais jovens. Isso é falta de zinco, obviamente. Então, assim, evitar esses problemas. Um outro caso, deficiência de ferro pelo excesso de cobalto. Isso aqui eu vi na última safra também a campo. Então, às vezes é feito um tratamento de sementes com cobalto, molibdênio e níquel na cultura da soja, e às vezes acaba se perdendo um pouco a mão no TS, no tratamento de sementes, e acaba adicionando muito produto. E aí, o muito cobalto pode inibir a absorção de ferro, e aí ter a deficiência de ferro, por mais que eu tenha ferro no meu solo. Então, é uma situação também que a gente pode evitar quando a gente sabe que existe essa competição. Uma outra coisa muito comum, e aí não só para uma cultura especificamente, mas para várias culturas, principalmente aquelas áreas que trabalham com o cloreto de potássio. Então, o cloreto de potássio é o fertilizante que nós temos hoje na agricultura, o mais salino de todos eles. Se eu colocar em um solo arenoso, vamos colocar aqui a cultura do milho, que tem uma maior sensibilidade ao cloreto. Solo arenoso, sei lá, você tem 20% de argila. Você plantou milho, deu duas, três semanas ali de seca, não choveu, você pode ter sim, principalmente se o cloreto for colocado na linha ali, 70 quilos, 80 quilos de K2O na linha, você pode ter sim uma planta de milho sofrendo com a salinidade do cloreto de potássio, e também ela ficar mais travada o desenvolvimento. Então, o cloreto eu posso, dependendo da dose, parcelar ele, colocar uma parte na linha, e aí ajustar um formulado que seja mais adequado para isso, ou colocar ele totalmente antes do plantio em cobertura, se justificar também. É uma possibilidade, posso colocar depois do plantio também, mas aí não em doses muito altas. Então, o excesso de cloreto de potássio pode ser acentuado em anos de pouca chuva, e para algumas culturas agrícolas, é mais sensível do que outras. No caso do milho, é mais sensível do que a soja. Morango aqui é muito mais sensível, então tem algumas aqui que vão ter uma sensibilidade muito maior. Solo arenoso, esse problema pode ser ainda maior, aquilo que eu falei. Solo arenoso, a gente gosta de reduzir, inclusive, a dose de cloreto que a gente coloca. Em vez de colocar um limite por aplicação de 60 kg de K2O por hectare, que vai dar ali uns 100 kg de cloreto, eu gosto de trabalhar com 50 kg por aplicação. Mais ou menos isso, 50 kg de K2O por aplicação, ou talvez até menos do que isso, dependendo do caso. Então, casos comuns que são observados a campo aqui, que colocar um produto pode intoxicar as plantas. Primeiro, excesso de calcário. Áreas pequenas, aquilo que eu falei, o problema ainda é maior. Então, você vai estar trabalhando com solo arenoso. Quando seria necessário? Uma, duas toneladas. A gente já recebeu alguns casos aqui de produtores de solos arenosos, plantio de soja, de milho, que a gente ia ver a necessidade dele, porque ele tinha uma baixa CTC, uma CTC de 3, de 4, de 5, era de uma tonelada, uma tonelada e meia de calcário. E aí, ele dizia que ia aplicar 4 toneladas. Então, 4 vezes mais calcário do que era necessário. A possibilidade de a gente ter ali uma deficiência de micronutrientes, talvez seja aparente, que deu os sintomas, mas talvez seja a um nível não aparente, que você tenha plantas menores, um desenvolvimento mais atrasado, uma produtividade menor. Então, assim, os sintomas de deficiência nas plantas nutricional pode ser muito nítido através de uma clorose, de uma necrose também, mas pode ser também mais subjetivo, através de uma menor produtividade, um menor desenvolvimento de planta. Perfeito? Então, tomar cuidado, inclusive, com a calagem, porque acaba acontecendo muitos erros aí com doses padronizadas de calcário. Outro caso, cloreto e potássio. Flique, cloreto, se de fato estiver precisando, se de fato fazer sentido para o seu plantio. E aqui eu estou falando com a agricultura comercial. Então, a agricultura comercial, eu devo ter ajustado esses parâmetros para não perder dinheiro. Se eu vou investir 10 mil por hectare, tem áreas aí, dependendo da cultura agrícola, que o produtor investe 30, 40 mil por hectare. É fácil aí 100 hectares, ter produtores investindo um valor muito considerável. É muito considerável. Uma área que não é tão grande, milhões de reais em fertilizantes. O excesso de fósforo na linha pode ocasionar uma deficiência de zinco, gramíneas, esse problema acaba sendo mais acentuado. Micronutrientes no tratamento de sementes também. Muito cuidado com micronutrientes no TS. Eu gosto muito mais de trabalhar com produtos protetores, como fungicidas, inseticidas de fato, ou inoculantes, do que micronutrientes no TS. Dá para ser feito? Dá para ser feito. Porém, o limite entre deficiência e excesso acaba sendo curto. Então, é muito mais fácil você ter um excesso do que você sofrer com deficiência. Então, assim, se de fato a gente for trabalhar com micronutrientes, eu gosto do foliar para substituir. Eu gosto de produtos misturados junto com o formulado na linha de semeadura, ou que seja grânulo único também, que tenha micronutrientes. E eu gosto também de alguns produtos, por exemplo, o Lexita para reposição de boro, que muitas áreas têm deficiência de boro, que é um produto de baixa solubilidade, mas pode ser utilizado, por exemplo, para aplicação em cobertura antes do plantio também. Então, assim, micronutrientes é importante a gente olhar? É. Mas tomar cuidado com o TS, porque eu vi na última safra, principalmente, várias áreas com esse problema ali do excesso de micro. Entre outros, existem outros problemas também ocasionados pelo excesso. Então, o que a gente pode fazer para evitar esses problemas? Só usar o que de fato você está precisando. Então, faça análise de solo, identifique, faça um diagnóstico do seu solo, e aí sim comece a uma intervenção com produto, com dose, com época. Se você trabalhar com isso, análise de solo, recomendação, e essa recomendação for bem ajustada para produto, dose e época, você não vai ter problema, você vai produzir mais. Você vai produzir mais. O excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta. Colocou muito, pode ter o mesmo problema da falta. Faça uma análise de solo e recomendação de adubação. Não é caro, é barato, funciona e vale muito a pena, principalmente pensando a longo prazo, de você fazer uma gestão da fertilidade do seu solo, ter um solo cada vez mais saudável, produtivo e econômico também, sem precisar colocar muito fertilizante e produto sem necessidade nenhuma. Se você precisar da nossa consultoria, que a gente faça um laudo de adubação aí para você, aqui abaixo tem um link, você pode me chamar lá no WhatsApp. Mas era isso, fique à vontade na seção dos comentários, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.